Olá, bom dia pra você. Rodovia mais importante para o agronegócio do país é Leiloada e vai receber cerca de 2 bilhões de reais em investimentos. Presidente Jair Bolsonaro inaugura a primeira e maior planta de produção de grafeno da América do Sul. E veja ainda, Brasil assume a presidência temporária do Mercosul durante cúpula de chefes de Estado. Sexta-feira, 9 de julho, já estamos no ar. Agora, 8 horas, também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. O Brasil assume até dezembro deste ano a presidência temporária do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o país vai trabalhar nesses seis meses para que o bloco seja instrumento para a modernidade. A 58ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul aconteceu mais uma vez à distância, por causa da pandemia. A Argentina passou o bastão para o Brasil, que assumiu a presidência pró-tempore do bloco pelos próximos seis meses. Eu desejo o melhor para esse período que se inicia. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro deu o tom do trabalho que o Brasil deve desempenhar à frente do Mercosul. Disse que o bloco tem que assumir um papel mais moderno, firme e efetivo. E que, para isso, não pode existir restrição comercial. É preciso que haja flexibilidade nos acordos comerciais com outros países. Precisamos lançar novas negociações e concluir os acordos comerciais pendentes, ao mesmo tempo em que trabalhamos para reduzir tarifas e eliminar outros entraves ao fluxo comercial entre nós e com o mundo em geral. A flexibilização que daria aos países o poder de negociar acordos de forma independente também é defendida pelo presidente uruguaio, Luiz Lacalipou. A Argentina ainda se mostra resistente à proposta de flexibilização e mudanças na tarifa externa comum, que são os valores pagos pela importação de produtos de países do Mercosul. Já o presidente paraguaio, Abdo Benítez, defendeu o diálogo e o trabalho conjunto para fortalecer o potencial que o Mercosul tem para a região. Países associados como Bolívia e Equador também participaram da cúpula. Os chefes de Estado também falaram sobre o período pós-pandemia e a reabertura de fronteiras. O presidente Jair Bolsonaro diz que, com o avanço da vacinação, espera uma reunião presencial no fim do ano. Com o avanço firme e decisivo da vacinação em massa nos próximos meses, estarei honrado em poder recebê-los no Brasil no final do ano. E o presidente Jair Bolsonaro vai hoje a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde vai ser inaugurada a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América do Sul. O grafeno é um material derivado do carbono. É leve e 200 vezes mais resistente que o aço. Por ser um produto de elevada inovação tecnológica, pode competir com uma série de materiais que já existem, com a vantagem de ter maior qualidade e durabilidade. A Universidade de Caxias do Sul apostou nessa tecnologia e hoje possui a maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Aqui, a transformação do material em produtos do nosso dia a dia já é uma realidade. Copos, sacos de lixo, peças de carro e até coletes a provas de bala. A Universidade tem capacidade de produção de 500 kg por ano, com possibilidade de ampliação para até 5 mil kg. Isso significa que é possível produzir grafeno de alta pureza e qualidade, capaz de abastecer os mercados nacional e internacional. A Universidade também é berço para pesquisas e desenvolvimento de novos produtos a partir do grafeno. Atualmente, a UCS Grafine é uma unidade em Brapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com a parceria, a Universidade recebe recursos para pesquisas que possam atender demandas da indústria nacional. Aqui, a ideia é desenvolver novos produtos para a área automotiva. Nós dominamos a técnica hoje de produção de grafeno e também temos pesquisas robustas e já com resultados e com produtos que estão sendo postos no mercado com grafeno e agregando valor, diminuindo custos e melhorando o produto. A rodovia mais importante para o agronegócio do país, a BR-163, foi leiloada nesta quinta-feira. O principal corredor para escoamento de grãos do Centro-Oeste vai receber cerca de R$ 2 bilhões em investimentos. O leilão foi realizado na sede da Bolsa de Valores em São Paulo e teve como grande vencedor o consórcio Via Brasil-163, formado por um grupo de empresas de infraestrutura e engenharia. O consórcio vai administrar pelos próximos 10 anos o trecho da BR-163-230, que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Aproximadamente 29 mil empregos deverão ser criados. Nós estamos transformando a logística do Brasil, interiorizando a logística, tornando o nosso produtor mais competitivo. E é um movimento que não vai parar. A BR-163 é o principal corredor para escoamento de grãos produzidos no Mato Grosso. O trecho leiloado foi recentemente pavimentado, mas o consórcio vencedor deverá implantar faixas adicionais, vias marginais e acostamentos, além de acessos definitivos aos terminais portuários da região. Uma nova perspectiva logística para o Mato Grosso com o Arco Norte e uma região tão difícil de infraestrutura. A gente vai ter aqui a capacidade de trazer investimentos e melhorar a vida do produtor, trazendo competitividade para as nossas exportações. O Ministério da Saúde orienta que as grávidas sem comorbidades que ainda não foram imunizadas contra a Covid-19 devem tomar a vacina da Pfizer ou a Coronavac. No caso das grávidas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a orientação é esperar 45 dias após o parto para completar a imunização com essa mesma vacina. E o Ministério da Saúde também elabora uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas. Segundo o Ministro da Saúde, o Brasil já tem um cenário seguro para a volta às aulas, com 80% dos professores da educação básica imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nós temos o apoio, por exemplo, da Unicef, da Unesco, da Organização Mundial de Saúde. Da OCDE. Da OCDE. O Ministro da Educação alega prejuízo irreparável às crianças que ficam afastadas da sala de aula. A perda é acadêmica, a perda é emocional, a perda pode ser considerada até nutricional para muitas crianças de escolas públicas. Uma decisão sobre o assunto deve sair por meio de uma portaria interministerial. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Advocacia Geral da União, coordenadas pelo Gabinete Civil da Presidência da República, estabelecendo as regras para o retorno seguro. Quanto à imunização de grávidas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu liberar as vacinas Pfizer e Coronavac para todas as gestantes e puérperas. Das 3 milhões de gestantes que existem no Brasil, cerca de 500 mil foram imunizadas por terem comorbidades. O estante do grupo começou a se vacinar. A cearense Lívia tomou a primeira dose quando completou quatro semanas de gestação. Eu estou muito feliz, muito tranquila, por estar imunizada, protegendo a minha, meu bebê e ao restante da comunidade. Momento Saúde Vamos ver agora então aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil. Olha, até agora foram distribuídas 147 milhões, 123 mil, 318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 111 milhões, 481 mil, 905 foram aplicadas. 81 milhões, 987 mil, 988 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais de 29 milhões, 493 mil pessoas tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única. As mensalidades dos planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 vão diminuir neste ano. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O anúncio foi feito durante uma reunião virtual da diretoria da ANS. A queda no valor das mensalidades a primeira em 20 anos será de 8,19%. A justificativa dada pela agência foi a baixa utilização dos serviços e a diminuição dos custos no ano passado, reflexo da pandemia do novo coronavírus. Em 2020, houve uma queda de 17% nas consultas, exames, internações e outros procedimentos médicos, gerando economia para as operadoras. O cálculo do reajuste anual é feito, entre outras coisas, levando em consideração justamente a planilha de custos de todas as operadoras. Atualmente, esse tipo de contratação responde por 18,7% do total de beneficiários em planos de assistência médica, ou seja, aproximadamente 9 milhões de consumidores, de acordo com os dados referentes a abril de 2020. Se uma operadora decidir não aplicar o reajuste negativo no percentual definido pela ANS, ou aplicar o reajuste zero, ela estará em desacordo com a regulamentação e poderá sofrer as penalidades cabíveis após a apuração da infração. Combate à pirataria. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a terceira fase da Operação 404. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em nove estados, Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por decisão da Justiça, a polícia bloqueou 334 sites e 94 aplicativos de filmes, séries e músicas, todos ilegais, além de bloquear 20 perfis em redes sociais dos investigados. Dos sites trabalhados, a gente teve 80% deles monetizavam através de publicidade. 20% monetiza com venda de assinatura de conteúdo captado licitamente e vendido de forma ilícita. As buscas foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contaram com o apoio das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. De acordo com dados divulgados pelo secretário de Operações Integradas, o Brasil ocupa o quarto lugar em consumo e visitação de sites que distribuem conteúdos piratas. Uma violação aos direitos autorais e o montante do prejuízo por ano é grande. Dados da ABTA, da Anatel, do próprio IBGE, estimam um prejuízo estimado de 15 bilhões de reais. E esse valor, ele referente somente ao que é deixado de ser recolhido em termos de impostos para o governo, tanto federal quanto estadual, gira em torno de 2 bilhões de reais. Até 12 de julho, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para diversos cursos. A ajuda para quem quer equilibrar as contas, conhecer os seus direitos na relação de consumo e fugir do endividamento pode estar nos cursos online oferecidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor para qualquer cidadão com mais de 16 anos. Nós temos 19 cursos sendo ofertados, com matrículas que vão até o dia 12 de julho. São cursos gratuitos, cursos que podem ser realizados à distância, que tem certificado também da Universidade de Brasília. Cursos que vão desde o básico da Proteção e Defesa do Consumidor, que também tratam de práticas abusivas, de planejamento orçamentário. A professora Angélica disse que comprava por impulso. Ela fez a capacitação e hoje já aplica o conhecimento em casa. Pude perceber que várias compras que eu fazia eram mais voltadas por questões emocionais do que por necessidade. Pude aprender ainda a como organizar melhor o orçamento doméstico. Também pude perceber que existem formas de fechar bons acordos com o banco, com cartão de crédito. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 27 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor capacita ainda agentes do Sistema de Defesa do Consumidor em todo o país e gestores de empresas. Para fazer a inscrição, basta acessar a página da Escola Nacional do Consumidor na internet. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto